Jogar nessa primeira partida é o time da Sons vs o time da Zeus E eu só falei assim, enquanto não começa, foi só falar, começou, tá na telinha Bora pros Pixibans, lembrando que essa é a primeira partida Semana 3 do time Sons vs Zeus Vamos ver quem vai levar o melhor nesse primeiro game E já temos aí os banimentos surgindo, hein? Vamos lá então, os banimentos já vão aparecendo por aqui, hein? Henrique e CB, tiraram aí o passarinho fora da gameplay, não teremos Jigger É, a atuação do Jigger no meta atual é simplesmente o de sempre, né? Desengage, ele também atua como principais counters aí do Akai até mesmo, do Atlas até mesmo Com posições de literalmente hard engage, quem anda pra frente e bater Então ele já acaba saindo desse princípio porque o pessoal acaba pegando ele pra muitas coisas além, né? Então, ok, e além disso também, lembrando, né? Os dois jogadores de cada um dos times, os dois roaming, fazem o Jigger Então já também, já, algo localizado pra ambos os lados não tem problema É, zona de conforto por ali, mas também outros banimentos bem interessantes já ocorrem por ambas as partes, Dianinha Temos ali um Akai retirado neste momento, juntamente aí com a Beatrix É, a gente sabe que Akai e Bia é uma, tipo, uma prioridade pros times ultimamente Quando não é banido, é pego, então já vai sendo retirado E acaba ficando, deixando bastante coisa open também, a gente sabe que esses banimentos é... Não é o suficiente, né, Cris? Tem muito campeão forte, tem muito heróis aí pra ser usado E eu fico curiosa também em relação ao que está por vir É, e agora chegou a vez do UPA aí fazer o seu terceiro ban, né, por parte da Sons Vamos ver o que ele vai banir, o que ele vai priorizar nesse momento Até porque a volta é bem importante É isso aí, o Farami sendo retirado também E agora temos o banimento em Foveus Interessante esse banimento no Foveus, né? Interessante, na verdade, os bans até o momento que estão um pouquinho diferentes das últimas semanas, né, CBN? Com certeza, isso acaba decaindo muito porque o Foveus, ele diretamente atinge uma 1-1, diretamente ele atinge uma Benedetta Diretamente ele atinge, praticamente, muitas opções de dash da sua equipe A gente também já previu que existem outros heróis, além da própria... Além da Ruby, que forçam aí a movimentação do adversário pro Foveus ultar Então, muitos desses combos acabam acontecendo e por isso que ele acaba também perdendo um pouco desse foco, né? Então, acabam retirando ele nesse momento Tá aí, então, vamos ver o terceiro banimento Se vão aí pro meta, se vão pra algo pessoal Temos Valentina em aberto ainda Tem também por ali coisas bem interessantes Como a própria 1-1-1, que segue disponível Vamos ver aqui que o Q-Rex, que veio pra partida ao contrário da escalação Vai trazer no banimento Ele optou aí pelo ban na 1-1-1 Interessante, né, Jeninha? Ah, com certeza, né? A gente viu o Foveus saindo por ali E como o Henrique já sussurrou Valentina tá open E eu quero saber se o time da Sons vai trazer Eu vou deixar passar pro time da Zeus Até porque na última série de MD3 O time da Zeus optou em trazer essa Valentina na mão do Jun Não encaixou tão certo assim Até porque foi bem difícil essa série onde eles enfrentaram o time da RQ Porém, tô curiosa pra ver se essa Valentina vai ser pega ou não Até porque o time da Sons preferiu aí fazer o first pick no Julian Tá aí, Julian na escolha CBzão, Julian tá melhor que a Valentina Valentina em aberto ainda faz alguma coisa? Cara, a Valentina é muito subestimada Eu acho que ela é superestimada, na minha opinião, sabia? Também, pode ser Porque a relação dela praticamente é o que é o medo dela? A Ultimate Porém, sem, de certa forma, sem esse fator Ultimate Ela tem outros critérios a trabalhar A gente viu uma Valentina ser forte Se não me engano nas mãos do Buzizio Que fez aí, no caso, ela na Jungle Que, obviamente, é uma adaptação até mesmo aqui Porém, não foi muito forte Eu, pelo menos, não gostei Lembro que eu tinha feito até vídeo sobre Mas, aquilo, ela continua sendo alvo muito forte A partir do Illy Game, por conta do level 4 Porque faz com que o coach tenha aí um desempenho ainda maior Pra adaptação, né, das composições Porém, é apenas isso Se você consegue counterar ela no começo de jogo Se você consegue tirar muito da pressão dela Ela não é tão afetada, né Tipo, você consegue counterar ela de diversas formas E trazendo algo como o que a Sons fez até o momento Que realmente vem com soldados muito fortes Com pressão de jogo no Illy Game Ela acaba, sim, apanhando muito Isso aí, então Tem essa leitura por parte do CBzão E temos uma leitura de volta nos piques Por parte da Sons Garantindo uma Iritel com um Paquito Iritel aí Não precisava garantir gol de lane na teoria Porque, né O adversário já garantiu Teria ainda muitas escolhas em aberto Mas priorizou um pique que não é tão do meta, Jenna Porém, um pique bem interessante Que é o usual, sim, no competitivo É, Iritel tá aparecendo bastante aqui na MPL, né Eu diria até que bastante Porque sabemos que não é um pique que tá tão no meta Mas constante a gente vem vendo ela surgindo E de terceiro pique ainda fiquei até impressionada como você, Cris É, até porque poderia ter deixado passar A gente sabe que Ela não ia ser banida E do outro lado também o Clint já foi selecionado Mas, enfim, tudo tem uma estratégia, né Vamos ver qual que é a estratégia do time da Sons E já temos resposta ali por parte da Zeus Que vai trazendo aí esse bom monte E agora eu fico querendo saber Qual que vai ser os próximos bans Olha lá O Ling já vai sendo retirado E com isso a volta é Dungu Para fazer aí o quarto ban Dessa primeira partida Tá aí, um Ling retirado Um pique de muita mobilidade, né, CB? Exato, né Até o momento eles não sabem A flexibilidade desse paquito Porque a gente sabe, né Ele tanto pode trabalhar na rota da XP Ele pode ir pra jungle Então já é algo que eles querem retirar da equipe Eu não sei se isso se encaixaria Por conta da falta de tanques Que eu acho que pode acontecer Dentre a equipe da Sons Mas ainda assim é algo que eu acho justo Porque também o paquito na XP Eu acho que valeria muito a pena Ainda mais durante os matchups Vamos ver se eles vão querer banir Aquela galerinha da XP chata, né O famoso Tamos, a Esmeralda De repente até mesmo o Uranus O Uranus nem tanto Mas vamos ver como é que vai ser essa troca Últimosos segundos agora pelo Wu Angela Caraca, o banimento da Angela aí Eu não esperava esse banimento nela Mas faz sentido, né Com o Balmond ali Tem um combo interessante nessa semana Também, né Por mais que a atuação da Angela Seja mais pela preocupação De sempre ter um a mais na equipe Então para alguns diângulos em específico Não só como o Ling A gente tem aquele famoso combo de Ranked Como o Leo Morde Que fica chato Então nunca vai ser um contra um Porque sempre vai ter uma Angela Outando e dando aquele buff Ao seu aliado E realmente causando aí o terror Bem, temos agora aí A continuação dos banimentos Fanny por aqui também é retirada Outro herói de muita mobilidade Que daria aquela flexibilidade Para vir na selva do time da Sons, né Di? Com certeza O Ling e a Fone aí A gente sabe que são campeões Que conseguem se movimentar muito bem Que traz também Aquele gank surpresa Aquela chegada ali E é assassino, né? Pode incomodar bastante O crescimento Quanto da Valentina E quanto do Clint também Então o que pode atrapalhar O time da Zeus Eles tentaram retirar E agora fica aquela O que será que vem na resposta Aí por parte do Gui Do Buziza Para responder Essa composição da Zeus Que vai fechando também Em cima aí Dessa Matilda Que é um pick super interessante, hein? Uma Matilda aí Que se não tem a mobilidade Dos junglers Vai ter a mobilidade Pelo menos do suporte Nessa ban Com certeza Agora a ideia principal É deixar o XP Para último Será que seria tão interessante Priorizar? Então, eu não sei Mas algo me diz Que esse Balmud Ainda pode flutuar, viu? Tchau De repente ele é uma XP? É, porque É como você disse Deixar o XP para último Não é muito lógico Muito estratégico normalmente E aí Tarem fazendo isso Pode ser um betzinho Armado também Estratégicamente aí Pelo teu Zinho, né? O coach das Elas Não sei Não é o normal, tá? O Balmud na selva É bem mais usual Mas aí você teria Dois caçares no time O da ultimate do Balmud E do próprio jungler, né? Então acaba sendo interessante Às vezes Porém a volta também É interessante Kagura e Lolita Por parte aí Do time das Sons, Jenna É Temos aí essa Kagura Que eu gosto bastante Porque ela tem ali A sua função de Fazer um certo controle Na hora das teamfights Sem contar também Que ela tem bastante Mobilidade, né Cris? Então ela vai conseguir Acompanhar essa Iritel E o Julian também Então gostei desse pick Acredito que Vai ser Julian Aí na selva Né? Sei lá Paquito Tu não arriscaria Eu vou de Julian Na selva E agora Fico curiosa Não tô mais, tá? Esmeralda vai fechando A composição da Zeus É, alongaram, alongaram E realmente veio Na XP Pelena e a Esmeralda O Balmonde Vai fazer o Raiz Vai fazer o Selva E aí CBzão Análise pra nós Das composições por aqui E é claro A sua definição Pra esse jogo Pelo menos com Blase No Deft Eu ainda pensaria Da flexibilidade da Valentina Dela talvez Ir na XP Porque o confronto direto Com o Paquito Talvez seria interessante Mas a ideia agora Que eu vejo A Sons tem uma ideia De ser com a torre Bem interessante E um papel de split Que também funcionaria Muito bem, né? Tanto o Julian Quanto o Paquito Conseguem essa Essa situação Até mesmo Porém é aquela condição, né? Existe um deles Na Jungle Que também não faz Tanto da ideia Pra isso acontecer Porém Existe uma força Muito boa Quanto a isso A ideia principal também É que as Elves Vem com uma composição Que eles tem muito mais Pressão de começo De jogo Eles tem aí No caso um Clint Com ideias de combo Jun que vai acelerar Muito mais Por conta de sua passiva Temos aí Na realidade a ideia Do Kill Hex O Shida não apareceu Então teve essa Essa troca No meio da partida Acho que Durante os Picks e Bans E ainda assim Eles tem aquele Famoso objetivo É com eles Porém Em questões De teamfight A Sons tem uma ideia Muito forte Com o combo Do Guibuzizo Lembrando, né? Eles gostam muito De trabalhar juntos É, eles tem aí Digamos Uma certa sinergia Trabalham muito bem Em dupla E aí a gente vai ver Como vai trabalhar Tanto a Sons Quanto a Zeus Quanto a Zeus Perdão Nesse primeiro jogo Da série M3 Vamos que vamos Sem mais delongas É hora de adentrar A Terra do Amanhecer É hora de jogo É hora de partida Na tela Entre Sons e Esports Contra a Zeus É isso aí Você que tá chegando Agora Tá aterrissando Aqui na transmissão Isso aqui É MPL Season 3 Lembrando que Essa é a nossa Terceira semana No primeiro jogo Temos o time Da Sons Verso o time Da Zeus E aproveita aí Já deixa sua torcida No chat Coloca a hashtag GoSons Ou GoZeus E aproveita também Deixa aquele like Maroto E vamos de game Porque aqui a gente Já tem a galera Iniciando Fazendo seus buffs Iniciais A ideia é pegar Nível 4 Conseguir sua ultimate E partir para os objetivos Que surgem Nos próximos minutos É isso aí Por aqui Já vai surgir Em volta do Tortulito Ali o que o Hex Garantiu aquela Mobilidade extra Também aquela Regeneração Ficou com o Verdinho por lá E vulgo Alface Ou outros nomes Que a galera gosta De dar para ele Lá na parte superior Nós temos aí Um Upat Versus um One Shot Dois atiradores Que eu gosto muito Da qualidade de ambos Aí O Upat Tá brilhando um pouquinho Mais no MPL Mas com certeza A Gold Lane Vai ser o fator Primordial Nesse confronto Ah com certeza E sabe o quanto Que ele pode impactar Então vamos ver Se ele vai conseguir Escalar Porque é bem importante Que ele consiga Crescer Para dar Oh One Sai do aí Porque Porque você precisa Escalar também Literalmente Cris Foi quase E agora a gente Já viu a rotação Por parte das Souls Mais aqui para a rota superior O One Tava dando recal Resolveu ficar O Trevas Tá chegando Na contenção Mas pode ter dive Ele ficou por ali Agora vai ser zoneado Não tem o que fazer Não tem pra onde correr Primeira kill garantida Nas mãos do Buzizio Buzina chat É o Buzina Não tem não Ele consegue a primeira kill Mostrando que já tá manjando Desse Julian Na selva de É Na dúvida entre eu ficar Era melhor ter ido Né Porque acabou aí Fazendo a primeira Deixando nessa kill Esse time das Outro time das Sons Que acabou sendo Gancada Nossa O outro céu Um dash Errônio por ali Não teve pra onde correr Meu amigo Paga uma rinoplastia Pro menino Que ele acaba de quebrar O nariz na parede Diana Duas kills Nas mãos do Buzizio Duas kills Nas mãos da Sons Que agora Abre a vantagem Entregaram a Turtle Pra minar O gol de laner Do time das Eus É estratégia Porque tá minando Tá minando super bem Ele mal chegou Da base Já teve que Voltar A gente vê o foco Em cima dele A gente sabe O quanto Um glitch forte Pode impactar Dentro do game Então eles estão Tentando tirar aí Todos os recursos De crescimento Do one shot Tá dando certo Porém tem que tomar Cuidado também Dessas esquivas Em relação As tartarugas Eu acho que tá tranquilo Cris A gente sabe que é o início De partida Explodido por ali Ele tava numa posição Muito arriscada Avançado na lane A Lolita armou A explosão de Numanion E aí Kill garantida Por parte do time das Fons Que por enquanto Não deixa nada pra Zeus Ainda agressivo Pra cima da Matilda Ela abraça o Clint por ali Diz vem cá meu bem Dá a mãozinha pra mamãe E não sai de perto não O Julia ainda vira Pra cima do Kill Rex Que tentava fazer uma informação Mas não tem vida fácil Ele que tá farmando Tá buscando um power farm Com o Balmond Já que tá complicado Pra ele pelo menos Neste início de jogo As TFs É Enquanto isso A gente já vê Os jogadores Já fazendo Seus compras De itens As botinhas Já vai sendo garantida E o time das Fons Vai focando bastante Em fazer a bota do Vigor Que é pra né Ajudar naquela defesa mágica Até porque o time das Zeus Aí Trabalha com bastante Dano mágico Nessa Nessa composição E agora Estamos esperando o gank Parece que Vamos ser fechada Hein Cris O time das Zeus Chegando ali de mansinho Que o Rex Tá por ali Tá pegando visão É, tá na maldade A maldade no coração Aí do time das Zeus Vai tentar pegar o Upa Devolver um pouquinho A pressão Sofrida pelo seu gol de lane No gol de lane Adversário agora O Upa avança Mas tá montado no tigrão Não vai dar bobeira Já recua por ali A Turtle está disponível No covil E quem domina o pitch Neste momento é a Zeus Mas a Sons vem pra cima Vem contestar O Sintra e o Gu Eles fazem a front line Tem a vantagem numérica O time das Zeus O jungler está distante O Guzizio demorou A chegar mais atrasado Que estudante do Enem Não tinha mais Turtle Tartaruga do peito peludo Para o time das Zeus É muito importante Ver o time das Zeus Jogando dessa forma E é bem É interessante ressaltar também Que eles estão conseguindo Andar Gente a gente Com o farm mesmo Sofreram essas 3 kills E agora mais uma Cris Mais um abate garantido O Tlevals tenta devolver O gol de rapina dele E dá de cara com o Zizio Que garante um double kill Ultimate da Lulita ainda Faz o combo perfeito O John pega a eliminação Que o Rex também Neutralização garantida Que jogada fez a Valentina Utilizou muito bem A ult da Lulita Mas foi punida Ele vira na backline E garante aqui Enquanto isso Olha o Sintla Reposiciona no guarda-chuva Sem e-mail O Shiba ficou ali Sem e-mail e sem pai Não teve não Não conseguiu alcançar O adversário Bela jogada do Sintla Que escapa tranquilamente Do seu opositor É Cris Foi por pouquinho Mas ele usou muito bem O reposicionar Os guarda-chuvas ali Foi na hora 7 E com isso Saiu com vida O time das Zeus Está tentando responder Como eu estava comentando Apesar dos abates Que o time das sons Tem na frente Eles estão Tentando caminhar Em relação ao Gold Para não ficar tão diferente Está dando certo Até porque eles conseguiram Focar duas retarugas Só que tem que tomar cuidado O time das sons Agora está ficando forte E está batendo nas torres Já levando a primeira Lá em cima E agora mais uma vez O Trevus cai na sequência Cris Ele caiu E agora já vai caindo Por aqui também A pressão Da rota inferior Que tentava o time das Zeus Eles avançavam Mas caíram de cara Contra o time das sons Que agora pega a eliminação Abate nas mãos Do Buzizio Incrível Incrível Sexta kill Ele tem 75% Dos abates O Buzizio não para É só buzinada Na cara deles Diana É O menino está imparável Esse Julio aí Está quentíssimo Eu não estou tendo Praxe de comentar Cris O time das sons Não está deixando A gente vê Que é um jogo Bem acelerado Por parte deles Eles estão indo Atrair de kill Mesmo E estão afim também De abrir mapa O time das Zeus Não está respondendo Em relação a essas lutas E agora mais uma torre É conquistada Por parte das sons Que está na frente Em relação ao gold As torres E também nos abates O time das Zeus Precisa responder logo Cris Porque você vai ficar Uma situação Bem complicada Para se retornar É, está ficando difícil O Buzizio já garante Mais uma terta Para o time das sons Que expande a vantagem Em 2k e meio Neste momento Virando a mid lane Para cima do one shot One shot One death Acaba eliminado Caído mais uma vez A torre derrubada O time das sons Garante toda a linha de T1 E vai mantendo Um controle do jogo Henrique CB Por que até o momento A Zeus não clica Meu querido One death Não na F5 Até o momento Faz aquilo né Eu falei do idly game deles Mas existe uma coisa Chamada a pressão Da equipe das sons Que é muito melhor Olha só Essa rotação deles Desde o começo do jogo Eles estão fazendo certo O combo Como eu tinha comentado No começo Do Gull e do Sindra Que já tem esse molejo De andarem juntos A Zeus até agora Só está aceitando A vinda das sons Até eles É apenas aí Estão ouvindo os sons E não fazendo nada Com a informação Estão deixando As sons dominar A partida até aqui Temos neste momento aí Faltando cerca de um minuto Para o próximo objetivo No mapa Será um lord Da Lolita Que tem um counter Absurdo no seu time Que seria o Julian O Julian vai lá e Countera tranquilamente A explosão de Numenium Quando a Valentina Tenta utilizar Essa ultimate Fica muito fácil Uma composição Que foi feita Exatamente para cancelar A Valentina A gente vê que ela Não consegue jogar Ela não tem aí Capacidade de roubar Muitas ultimates interessantes E aquele pode roubar Acaba sendo ineficaz O Julian cancela Facilmente, Diana É, e está cancelando Super bem A gente vê que O Zizo está bem forte Ele que já está aí Com os itens comprados Está com a itemização boa Um farm muito bom Nível 11 Já fez aquela força Reunida Nossa, reunida Quase que não sai, gente Mas é isso Para dar aquele HP a mais Quando ele conseguir abater ali Regenerar Então, tipo Ele está forte Vai ser difícil Eliminar ele nesse ponto Até porque o time da Sons Está fazendo uma rotação legal E está fazendo uma proteção Para ele chegar E conseguir realizar ali também Os seus abates Com isso o time da Sons Vai controlando esse jogo Cris Eu estou esperando o momento Que o time da Sons Vai tentar aí uma resposta Mas nesse momento Eu sinto que eles estão ali Travados E apenas na defesa Porque está complicado E não está fácil Responder As outras Que o time da Sons Está estartando Como essa, por exemplo Agora, para cima do que o Rex Derrubaram ele E bateram no arca de Noé Tadinho do bichinho Não teve o que fazer Por ali E acaba sendo eliminado Rapidamente Olha agora o time da Lolita Explosão de Numanion Não combou com o Flash Não tinha disponível Feitiço, Gu Mas obrigou pelo menos O recuo aí Do One Shot Que perde o seu Flash Ele está 0-5 E agora Também está sem Esse recurso de Recurso Nossa Espera aí, família Respira 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 que a garganta Deu uma travada Gente Desculpa aí Mas esse recurso Que é muito importante Né, Cris Até porque Dá para se reposicionar Com ele Dá para sair De alguma treta ali E sabe que o time da Sons Tem um gank muito forte E agora Esse Lord Falando em força Ele vai vir com tudo Para derrubar Essa T3 Da Rota do Meio E para abrir O Super Minions Fazendo com que O time da Sons Tenha mais pressão De rota E talvez Tentar até Um possível GG Porque Não está fácil Segurar o time da Sons Cris Não está não Eles querem finalizar O jogo quanto antes Apenas 10 minutos de partida E já pressionam A Rota do Meio Com o Lord Por ali ele vinha Com o tridente na mão E nem era chiclé Vinha tentando derrubar Não conseguiu a mid lane Mas agora o time vem E completa aí o objetivo Eles abriram o Super Minions Na parte superior Também vão limpando A mid lane E a virada agora Na backline O Sininho foi para cima Guarda a chuva sem meio Enfurecido Ele pegou a batida Do Clint Entrou de novo na sequência Corrente Kill garantida Pula uma Mais uma Mais outra São quatro Abates Restou apenas o Chivo E aí Não tem o que fazer Não vai ter como parar A Sons vem e finaliza Faz um a zero Na série GG Sons Começando muito bem A sua sexta Henrique CB Começou Começou já Tá acabando já Meu amigo Dez minutos de game Nossa Quer ser mais rápido Não da próxima vez Caramba Como é que Vamos ficar menos tempo De tela Aqui Tá louco Vamos lá Vitória da Sons E cara Aqui E gameplay Que eles fizeram Porque isso aqui É pra poucos Fizeram aí realmente Rotações cedas Trabalharam muito bem Isso E não tiveram falhas Ok Eles não perderam aí Realmente o Põe